Foi oficializado o contrato de trabalho entre Corinthians e Mano Menezes no sistema de registros da CBF, conhecido como BID. Com isso, o treinador está autorizado a comandar a equipe já no próximo compromisso, que está agendado para o próximo sábado contra o São Paulo, no Morumbi. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Mano Menezes assinou o contrato com o Timão na tarde desta quinta-feira, conforme consta nos registros da plataforma. Este vínculo se estende até o final de 2025, totalizando dois anos e três meses de duração, marcando o contrato mais longo assinado pela gestão do Willio com o treinador, mesmo estando no fim do mandato. Logo na sua primeira partida, Mano enfrentará o São Paulo no Morumbi, onde o Corinthians já obteve uma vitória nesta temporada. Além disso, o novo comandante possui um histórico de não ter derrotas quando enfrenta o tricolor fora de casa. Considerando as suas duas passagens anteriores pelo Parque São Jorge, o Corinthians busca uma vitória para se distanciar da zona da confusão e superar o seu rival na tabela, que ganhou posições após a última partida. E aí, Fiel? Qual o seu palpite para São Paulo e Corinthians no Morumbi? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal aqui, você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!